Fala meu amigo instalador, sou eu Fábio Dutra e esse vídeo é Por que fazer anúncio é bom pro teu negócio? E se o conteúdo desse vídeo já te interessa, faz o seguinte cara Se inscreve aqui no canal, porque eu tenho mais de 350 vídeos que ajudam você a ter mais clientes, se diferenciar da sua concorrência se tornar credenciado, crescer na climatização, ganhar mais dinheiro e ter menos dor de cabeça, roda a vinheta! Bom, esse conteúdo é sempre polêmico, porque muita gente olha pra mim e fala Fábio Dutra, eu não preciso fazer marketing Cara, eu não uso essa estratégia marketing, Fábio Dutra, porque o meu serviço é bom O meu serviço não precisa de marketing Eu tenho clientes e eu só recebo clientes de indicação, porque um vai indicando o outro Então olha só, vamos com calma, coloca o pé no freio, respira e se liga nesse conteúdo Por que fazer anúncio é bom pro teu negócio? Olha só Existem períodos do ano que tem muita demanda, muito serviço Ou seja, você recebe pelo WhatsApp, pelo telefone, por e-mail, pelo amigo, pelo pomo correio Tem serviço chegando de todos os lados Tem época do ano assim Geralmente é aquela época que vai se aproximando o calor Vai chegando o serviço Agora cá entre nós aqui Todos os serviços que chegam verdadeiramente Você tem lucro? Faz o teu negócio prosperar? Ou é a grana momentânea? Sobre isso que você vai começar a entender Quando você faz o marketing, quando você faz propaganda Primeiro, você é visto, você é lembrado Você é percebido como uma autoridade que domina aquele assunto Você pode escolher o melhor cliente pro teu negócio Tem gente que fala Fábio, eu não faço marketing Porque cara, o que eu vou fazer quando começar a tocar o telefone? Cara, você vai começar a entrevistar os teus clientes Todo mundo que eu for chegando, você vai perguntando E cara, e se for serviço bom pro teu negócio? Faz Se for serviço que não é bom pro teu negócio, não faz Por exemplo Se começou a fazer propaganda, apareceu a instalação de uma maquininha Do split de 9.000 BTUs convencional Amigo Provavelmente não é coisa boa Mas surgiu um comércio Que quer três cassetes Quatro highwall Toda parte de instalação Infra É bom pro teu negócio Então, você escolhe os melhores clientes Olha só Deixa eu te falar uma coisa muito importante Quando você só vive de indicação Você não sabe quando o seu telefone vai tocar Você não sabe exatamente quanto você vai faturar no outro mês Mas Quando você faz ações de marketing Você já sabe o seguinte Fábio, toda vez que eu faço essas ações aqui Aparece um cliente novo Aparece dois clientes novos Aparece três clientes novos Você passa a sair da escuridão Pra você passar a ter métricas O que é isso? O que é escuridão? Você não sabe quando essa indicação vai chegar Nem da onde vai chegar E nem que tipo de máquina vai ser Quando você faz marketing O seu telefone toca Porque você sabe Que as pessoas estão vindo através daquela postagem Que você fez no Instagram Ou no Facebook Ou aquela campanha que você fez De repente num condomínio Entende? Você passa a ter métricas E com essas métricas você fala Caramba, Fábio Surtiu efeito daquela campanha Que eu fiz no condomínio Vou fazer novamente Ou não, cara Olha, eu fiz aqui nesse condomínio E não fiz no outro Então Fiz no condomínio e fiz ali Ali não foi bom Aqui foi bom Então vou massificar aqui Você se lembra Antigamente As pessoas pagavam Pra fazer anúncio em revista O que significa pagar Pra fazer anúncio em revista? Você colocava um dinheiro Pra uma revista De repente a revista Veja De repente a revista do seu bairro Não sei Você pagava pro seu anúncio Sair naquela revista É ou não é? Hoje em dia É a mesma coisa Você pode simplesmente Postar no teu Instagram E ficar trabalhando no orgânico E ir crescendo pouco a pouco Ou você pode acelerar esse crescimento Antigamente você pagava Pra sair na Globo Pagava pra sair na Bandeirantes Pagava pra sair na Record Pagava pra sair na Veja Hoje você pode pagar Só que no seu Instagram No seu Facebook Então meu amigo O marketing de hoje Correto É o que usa as redes sociais Já se deu conta Que as pessoas o tempo inteiro Estão olhando pra baixo Na rua? As pessoas andam na rua Olhando pra baixo? Porque elas estão atentas No celular Ficam vidradas No WhatsApp No Instagram Ficam acompanhando A vida dos outros E elas podem De repente Fazer isso com o teu negócio Você pode ser visto Encontrado Até pelos fabricantes Por arquitetos Por síndicos de condomínio Por clientes que querem a instalação Se você usar o seu Instagram Então olha só Forma de você divulgar o teu negócio Antes de falar de rede social Um uniforme novo Reparou que eu estou usando A camisa da Poloar? É de propósito Camisa e boné da Poloar Reparou que aqui atrás Tem uma máquina da Gris? É tudo estratégico Tem um boné da Mastercool Você já deve ter reparado Isso aqui no vídeo Ou um boné do Elas Nova QR Ou quem sabe Um módulo de teste inverter Ali no canto Talvez se desaparecer Talvez não Porque as pessoas reparam Uniforme novo Chama atenção Adesivar o seu carro Propaganda ambulante Cartão de visita digital Para você mandar pelo WhatsApp Para o teu cliente Você usar o WhatsApp Business Ao invés do WhatsApp tradicional Porque o WhatsApp Business Tem resposta automática Você pode botar fotos Dos seus tipos de serviços Etiquetar o preço do seu serviço O WhatsApp Business É de graça Você pode usar com o Instagram E o que você postar no Instagram Você pode marcar lá Para postar automaticamente No Facebook também Você pode E deve fazer No Google É de graça Ter um site Tudo isso Colabora Para você fazer um marketing Para você ter novos clientes Todos os dias Escolher os maiores clientes Você ser visto E percebido Como uma empresa diferenciada E você vai crescer Daí em diante amigo Você vai ter que se preocupar É o seguinte Qual cliente eu vou escolher Qual o melhor serviço Para o meu negócio Qual o serviço Que faz o meu negócio crescer E ó Não demora muito A tua agenda lota E a tua preocupação é Preciso contratar alguém Para me ajudar Vou contratar um ajudante Depois vou contratar Um assistente Para me ajudar Nas propostas E aí o teu negócio Começa a crescer Vou fechar um contrato De manutenção Vai aumentando o faturamento E o teu negócio cresce Aí tua preocupação Mais adiante Onde eu vou montar uma loja O que eu vou vender na loja Vou vender peça Vou vender produto Vou revender para ganhar comissão Essa é a mentalidade A mentalidade de quem quer crescer Então por isso Divulgar o teu negócio É muito importante Pensa na Coca-Cola Todo mundo conhece Todo lugar que você vê Tem uma propaganda da Coca-Cola Repara bem Ou de repente a Nike Todo mundo conhece a Nike Mas onde você olha Tem propaganda As marcas As grandes marcas Elas sabem que elas são conhecidas Mas elas gastam Muito dinheiro com propaganda Elas poderiam fazer Assim ó Eu sou bom A Coca-Cola Podia dizer Eu sou boa Meu refrigerante vende pra caramba Eu sou líder de mercado E não sou o mais barato Eu sou o refrigerante Mais caro que existe E sou o líder de mercado A Coca-Cola podia falar Eu não preciso fazer propaganda Eu sou muito bom Amigo Faz igual a propaganda Faz igual a Coca-Cola Invista em propaganda Pro teu negócio Silvão Não vai parar de crescer Você pode fazer campanha No Facebook pago Ou no Instagram Gastando 6 reais por dia E você vai ver 6 reais por dia Se você fizer 22 dias úteis Vai dar 130 e poucos reais Por mês Amigo Com 130 e poucos reais Por mês Você faz anúncios O teu Instagram Vai aparecendo Pra mais e mais E mais pessoas E daqui a pouco Tua agenda lota E você começa a crescer Conforme eu estou te falando Confia em mim Porque essa técnica Eu já ensinei Os meus alunos Lá do curso Instalador do Descário É um instalador Que fatura 10 mil reais Todo mês Na climatização Essa estratégia Tem feito muita gente De crescer Espero que eu te ajude Se você gostou Do conteúdo desse vídeo Deixe aqui embaixo O teu like Se inscreve no canal Que só te ajuda A crescer Até o próximo vídeo Chega de ganhar pouco E rumo ao extraordinário